Música Alteração no Vitória O Vagremancini já está conversando ali com o jogador Enquanto isso o Luverdense vem Descendo com o Lucas Fernandes No cruzamento de Gabi Que espalda! Pressão do Luverdense E jogada agora que defesa do Gatito Júlio E o Charles na cobertura Ele e o Wellington Carvalho O Diego levou a melhor Fez uma finta Duas De frente para o gol O passe para o chute Gol! Lucas Fernandes Camisa 11 Jogou ali no Diego Rosa Deu certo Lucas Fernandes A bola voltou para o Lucas Fernandes Deu a meia lua Lucas dividiu Ganhou quase a bola Bem Diego Rosa Abre com o Lucas Fernandes Lançamento para o Tozinho A posição é legal Ele dominou Saiu na cara do gol Tozinho vai fazer A sobra! A bola passa O Douglas ficaria Cara a cara com o Edson Tentou segurar Não conseguiu Olha o Luverdense Lucas Fernandes O Tozinho já está esperando Recebeu A zaga do Macaé Tentou passar O último toque ali Do Lucas Fernandes Ela caiu com o Raul Prata Tenta sair rápido Luverdense perde o jogo No passo das emas Lucas Fernandes Desceu Está livre Mandou na área Tozinho na trave Não interessa Mas para mim Houve o movimento Foi perante Vem o Luverdense Ou a bola no meio A batida Do Lucas Fernandes Para fora Lúcio Flávio já passou O Danielzinho Não encontrou Melhor para o Luverdense Caiu nos pés Do Lucas Fernandes Em velocidade Botou no meio Para o Tozinho Com perigo Já saiu da área Voltou para o Lucas Fernandes Apareceu da mata Vai arriscar não Mandou na área No canto Tira o governo Vem o Luverdense O chute Colocado Do Lucas Fernandes De bom trocada Rafael Voa Que lance bonito Tira o teu Tira o agreement Tira oSam Tira a Ve Tira a Vem ? Vem ove Grande aslında Tchau, tchau. 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 Lucas Fernandes por trás foi tocada, vai ser cartão amarelo, vando. Tchau. 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 Tchau.